Como ir de Lisboa para Setúbal, uma aventura por barco e comboio, uma combinação perfeita para quem busca uma viagem relaxante e com paisagens deslumbrantes, a travessia de Lisboa para Setúbal por barco e comboio oferece uma experiência única, a viagem de barco, um passeio pelo Tejo, a primeira etapa da sua jornada começa no Cais do Sodré, um dos locais mais emblemáticos de Lisboa. De lá, partem os ferris que fazem a ligação entre a capital e Setúbal, oferecendo vistas panorâmicas do rio Tejo e da cidade, ferry from Cais do Sodré de Setúbal, a travessia de barco é uma ótima oportunidade para relaxar, apreciar a paisagem e sentir a brisa do mar. Durante o percurso Você poderá avistar monumentos históricos como o Cristo Rei e a Torre de Belém, a chegada a Setúbal e a continuação de comboio, Ao chegar ao Caís de Setúbal, você estará pronto para dar início à segunda etapa da sua viagem. A Estação Ferroviária de Setúbal fica localizada há poucos minutos a pé do Cais, facilitando a conexão entre os dois transportes. Os comboios regionais fazem a ligação entre Setúbal e várias localidades da região, oferecendo uma forma confortável e económica de explorar a zona. Se desejar, você pode utilizar o comboio para visitar outras cidades próximas, como Palmela ou Sesimbra. Dicas úteis Horários Consulte os horários dos ferris e comboios antes de iniciar a sua viagem. Para garantir que poderá fazer a ligação entre os dois transportes sem problemas, bilhetes, os bilhetes para o ferry e para o comboio podem ser adquiridos separadamente, nos respectivos terminais. Tempo de viagem A duração da viagem varia consoante o horário escolhido e o tipo de ferry. No entanto, em média, a travessia de barco dura cerca de uma hora e a viagem de comboio entre Lisboa e Setúbal demora cerca de uma hora e 15 minutos. Quer fugir da agitação da cidade grande e curtir um lugar com história e paisagens lindas? Setúbal te espera Localizada na região de Lisboa, essa cidade é um verdadeiro paraíso para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Além de um centro histórico charmoso, Setúbal oferece praias incríveis, trilhas na Serra da Arrábida e uma gastronomia de dar água na boca. Vale a pena conhecer, Setúbal sempre viveu do mar. A pesca e as fábricas de conservas marcaram a história da cidade. Mas hoje em dia, a economia aqui é bem mais diversificada. Tem a fábrica da Auto Europa, que movimenta bastante a cidade, e o turismo também está crescendo cada vez mais. O Porto é o outro ponto forte. Um dos mais importantes de Portugal. Além disso, Setúbal tem um centro histórico lindo, com igrejas antigas e um castelo de onde dá para ver a cidade toda. E se você quiser conhecer mais sobre a região, a Casa da Bahia é o lugar certo, Setúbal é um paraíso para quem gosta de natureza. A Arrábida é de tirar o fogo, com montanhas lindas e praias que parecem de Caribe. Dá para fazer trilha, mergulho e um monte de outros esportes. E a Península de Troia? É tipo um resort de luxo no meio do nada, com ruínas antigas e praias tranquilas. Ah, e não podemos esquecer os golfinhos. O sado está cheio deles e fazer um passeio de barco para ver esses bichinhos é incrível. A gastronomia setubalense é outro dos seus grandes atrativos. A cidade é conhecida pelas suas especialidades de peixe e marisco, como o choco frito, uma iguaria local. O Moscatel de Setúbal, um vinho licoroso produzido na região, também é muito apreciado, Setúbal é por animação o ano inteiro. Tem festa para todo gosto, a Feira de Santiago, que é gigante e super antiga, atrai um monte de gente todo julho. E tem também festivais de música, cinema e um monte de outras coisas legais. É sempre bom dar uma passada por aqui para ver o que está rolando. Setúbal é tipo um museu a céu aberto. O centro histórico é demais. As ruas antigas, os prédios históricos. É como se a gente voltasse no tempo a cada esquina. Imagina só, a sede de Setúbal, toda trabalhada no estilo manuelino, com aqueles detalhes super ricos. E o convento de Jesus. Um arraso. Hoje em dia, ele abriga um museu cheio de história. A igreja de São Julião também é muito legal, com aquele ar mais antigo, sabe? É tipo um passeio por várias épocas diferentes em um só lugar. O centro histórico de Setúbal é tipo a sala de estar da cidade. As praças e ruas são os lugares onde todo mundo se encontra para bater um papo, fazer compras ou só curtir a vibro. A Praça do Bocage é o ponto principal, sabe? É onde rola de tudo um pouco. Já a Rua Álvaro Castelões é mais agitada, cheia de lojas e restaurantes. E a Avenida Luísa Todi. Essa é para quem quer dar uma esticada e apreciar a vista do rio. É tipo um cartão postal. O centro histórico de Setúbal é um verdadeiro tesouro para quem deseja conhecer a história e a cultura da cidade. Com a sua arquitetura deslumbrante, praças encantadoras, uma vibrante cena cultural e uma gastronomia inigualável, é um lugar que oferece uma experiência rica e envolvente. A preservação dos seus monumentos e a vitalidade do seu dia-a-dia tornam-no um destino imperdível para qualquer visitante.